Namaskar meu nome é Siril Ipika-dzap. Namaskar meu nome é Siril Ipika-dapu. Namaskar meu nome é Siril Ipika-dapu. Namaskar meu nome é Siril Ipika-dapu. Rapi-bu-a-ramabilitumaprona. Rapi-bu-a-ramabilitumaprona. Edu-itin-i-sari-mu-gegalugan. Pasa-i-hat-hat-pul-pul-iloi. Gosse, gosse, patidile, pulare, horai, tiramora, pulare, horai, pulare, horai, pulare, horai, pulare, horai, pulare, horai, pulare, horai, tiramora, pulare, horai, pulare, horai, pulare, horai, 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 hilang, 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 hil Gose, gose, patiril, pulare, orai, tiram, oram, pulare, orai, pulare, orai.